A paraense de 19 anos, Manuela Vitória de Araújo Farias, foi indiciada na última sexta-feira, dia 27 de janeiro, por tráfico de drogas na Indonésia, após ser detida no aeroporto de Bali no primeiro dia de janeiro, com cerca de 3 kg de cocaína em sua bagagem. Segundo o advogado que assiste a família de Manuela no acompanhamento do caso, ela não tinha conhecimento do que levava nas malas e, de acordo com o advogado, Manuela foi aliciada por uma organização criminosa com atuação em Santa Catarina para fazer a viagem levando carregamento, com a promessa de que passaria um mês de férias em Bali com uma matrícula numa escola de surf garantida. No entanto, a paraense que foi presa por tráfico de drogas pode ser condenada à pena de morte na Indonésia. Bom, fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar o que a família da jovem está fazendo para evitar que ela morra no país. E para você que é novo aqui no canal, quer dizer, seja muito bem-vindo e não se esqueça de se inscrever e também ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. E para você que não me conhece, meu nome é Gerson Santos e eu sou paraense. Após aterrissar no aeroporto de Bali, um dos mais movimentados do país, Manuela Vitória acabou detida quando os 3 kg de cocaína distribuídos em pacotes escondidos em duas malas foram detectados no raio-x e também foram encontrados 4 comprimidos de clonazepam que também estavam guardados em uma bolsa. O Itamaraty disse em nota que acompanha o caso. O Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada do Brasil em Jacartá, disse que tem conhecimento do caso e vem prestando a assistência consular cabível à nacional em conformidade com os tratados internacionais vigentes com a legislação local. No Brasil, Manuela tinha duas casas. O pai mora em Belém do Pará e a mãe mora em Santa Catarina. A jovem atuava como autônoma, vendendo perfume e lingerie. Diante disso, a família da Paraense teme uma possível condenação à prisão perpétua ou até mesmo à pena de morte. Na tentativa de livrar a cliente dessas punições, o advogado que auxilia os familiares em Belém alega que Manuela foi usada como mula por uma organização criminosa de Santa Catarina. Segundo o defensor, mesmo recebendo a promessa de que receberia aulas gratuitas de Sanf em Bali, a Paraense teria tentado desistir da viagem. No entanto, voltou atrás ao ser informada de que teria que quitar uma dívida de 20 mil reais uma vez que as passagens aéreas e as aulas já estariam pagas. Apavorados com a possibilidade de Manuela ser condenada à pena de morte ou até mesmo prisão perpétua, a família da Paraense iniciou uma campanha para arrecadar fundos para contratar um advogado no país asiático, o que custará algo em torno de 50 mil dólares. No entanto, ela está sendo atendida por um defensor público. Durante uma entrevista coletiva, o chefe da polícia de Bali deu detalhes sobre a prisão de Manuela. Segundo ele, os agentes da orfândega e impostos no aeroporto de Bali já estavam atentos aos cidadãos brasileiros que desembarcaram de um voo. Por isso, os oficiais verificaram imediatamente as bagagens trazidas pela jovem. O diretor de pesquisas de drogas da polícia de Bali afirmou que a Paraense estava sendo usada por redes de tráfico de drogas brasileiras, já que ela afirmou não ter conhecimento de quais pacotes estavam nas duas malas. A legislação antidrogas da Indonésia é uma das mais severas do mundo. A pena mínima prevista para quem for condenado por tráfico de entorpecentes no país é de cinco anos de reclusão, podendo chegar até 20 anos, prisão perpétua ou até mesmo pena de morte, dependendo da gravidade do crime. Em 2015, dois brasileiros foram executados por fuzilamento na Indonésia por tráfico internacional de drogas. Marco Moreira, de 53 anos, que havia sido preso em 2003 com 13 quilos de cocaína escondidos em uma asa delta, foi morto em janeiro daquele ano. Já Rodrigo Goulart, de 42 anos, foi morto em maio, 11 anos depois de ter sido preso com 6 quilos de cocaína em uma prancha de surf. Manuela está presa em um local de detenção provisória. Com indiciamento, deve ser transferida para um presídio. Ela deve passar por um processo judicial que dura, em média, oito meses. Segundo o advogado que acompanhou o caso com a família, Manuela não é uma narcotraficante. Ela não ostenta padrão de vida elevado e é mais uma vítima de uma organização criminosa. A família tenta fazer uma campanha para levantar dinheiro para pagar um advogado especialista na Indonésia. A família está desesperada, mas tem esperança de que ela não pegue a pena capital, que seja demonstrado que ela foi usada.